E aí jovens, aqui é quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais um PokéPrice, voltando talvez um quadro que é para você que é mais novato aqui no canal não conheça, mas basicamente eu pego uma carta para fazer um review sobre ela e explicar o porquê que o preço dessa carta está tão alto. E hoje a escolhida do dia é a nossa querida amiga, não sei, Alola Nine Tales, que é a Nine Tales de Alola, só que dessa vez ela já tinha sido lançada inclusive, mas ao contrário de outros reprints que a gente tem no formato do TCG aí, por exemplo Magnezone que tinha elétrico, saiu metálico e outros mais, ela é um GX porém ganhou um reprint com todas as suas funcionalidades diferentes. Gente, a única coisa pior dessa carta foi a vida, que a sua versão de água que saiu na só e lua 2 tinha 210 e a versão de fada tem 200, então ela veio para meio que ser game changer mesmo. Então a Nine Tales de Alola é uma carta do tipo fada com 200 de vida, estágio 1 e não tem como falar de Alola Nine Tales sem começar falando de uma carta que sai um pouco dela, mas que explica bastante o porquê ela ainda fica melhor, que é o Vulpix de Alola. O Vulpix de Alola é uma carta que sem nenhuma energia tem um ataque e deixa você buscar 2 pokémons no seu deck e colocar na sua mão, o que quer dizer que se você tem alguma forma de colocar o Vulpix de Alola como seu pokémon ativo daquele turno, você vai fazer ali uma busca e vai melhorar o seu jogo, porque você vai ter acesso a buscar uma Lely, você vai ter acesso a buscar os básicos, para dependendo do seu top deck já não ser algo tão ruim assim, você já vai estar buscando a própria evolução, e no caso você pode buscar até mesmo a Alola Nine Tales, porque ela tem uma habilidade no qual quando ela entrar em campo ela vai ser bem game changer. Vamos falar de Poké Price, essa carta ela está hoje pela Liga Pokémon na data que eu estou gravando esse vídeo no valor de R$139,90, ou seja R$140, o mesmo preço de uma Tapulele na sua época de ouro e na época que a Tapulele era totalmente game changer e era muito necessária no formato, todos os decks usavam, duas, três cópias. Então, chega já sendo aí algo que vai revolucionar e vai jogar, acredito que enquanto ela existir, assim como o Zoroark GX, esta carta vai ver jogo. Então começa por aí, ela tem um básico excelente, esse básico pode ser que seja rotacionado, e depois a Alola Nine Tales não tenha tanto poder assim, porém, ainda tem uma chance, uma pequena chance desse Vulpix aí vir de reprint em alguma coisa, talvez vir como um promo, por enquanto ele vem apenas como artes alternadas. A habilidade da Alola Nine Tales GX deixa ela buscar dois itens e colocar na sua mão. Então você faz o Vulpix, não tem nada na mão, ok, vai atrás de uma outra bola, vai atrás do que você precisar, são vários e vários itens que você pode dar algo. Então, basicamente, becou a Nine Tales GX, colocou na sua mão, evoluiu o Vulpix, buscou dois itens, o que tem sido usado muito atualmente para fazer decks de estágio 2 jogarem. Então ela é esse game changer para esse tipo de deck, porque há um combo da bola tempo, né, que você vai estar jogando ali buscando em busca de evoluções, né, jogando duas caras ou coroas, para cada cara você busca uma evolução, e o doce raro. Então você pega dois itens, coloca na mão, dependendo da situação, para ser um pouco mais safe, ao invés de buscar uma outra bola, você pode buscar a bola tempo, e vai buscar ali pelo menos uma evolução, se der uma cara, que matematicamente falando, de duas moedas, uma delas vai dar cara. Então vai te garantir aí buscar essa evolução. Então, você não precisa preocupar em fazer um Pokémon estágio 2, é um combo um pouco maior. Você precisa se preocupar em fazer um Pokémon que agora é estágio 1. Fez esse estágio 1, você acaba fazendo a sua estratégia do estágio 2, porque ela é um baita facilitador. Com essa habilidade a gente começa a entender porque cartas como o Puzzle of Time, o Enigma do Tempo, acabou sendo rotacionada e não foi reprintado. Então, pensa uma carta dessa, Puzzle of Time, que pegava duas, se você jogar duas ao mesmo tempo, você pega duas cartas da pilha de descarte e coloca na mão, em um mesmo formato onde a Llaniteus está jogando. É uma coisa meio broken, né cara? Principalmente para o formato padrão aí, seria meio que bem absurdo mesmo. Então, faz sentido aí esse banimento do Puzzle of Time dentro aí também do expandido e tudo mais. A carta por si só é um Pokémon habilidade, na minha opinião. Ele entra para ser esse Game Changer, vai buscar dois itens. Hoje os dois itens principais, que é aquela da alvo, é a bola tempo e o doce raro, mas pode ser qualquer item necessário do formato. Tem vários e vários alvos. É uma carta extremamente versátil. O Vulpix é uma carta que bate sem energia, ela entra fazendo a sua habilidade sem nada demais. Então você pode ignorar tudo aí. O Vulpix é água, a Llaniteus é fada, vai estar jogando no seu deck de uma forma bem tranquila. Ela tem um ataque que é muito parecido com o ataque que foi famoso no Pokémon do CG por muito tempo, que é o Night Spear ali do Darkrai-X. Porém, por uma energia a menos e causando um pouco menos de dano, que é 70 no ativo e 20 em 1 do banco. Isso daí já é algo extremamente legal. E para o formato é bem-vindo. Pode ser não ser um dano muito alto, mas esses 20 de dano ali no banco pode ser que feche algumas coisas bem interessantes. Para um formato onde a gente tem Beast Ring, a gente tem Blascephalon, a gente tem Buzzhole, a gente tem ali um sinal de que as Ultra Beaches vão continuar jogando por um bom tempo e provavelmente ainda recebam um ou outro suporte para continuar ajudando esses decks a funcionar, o seu GX não é tão inútil. É uma carta... o GX dela é um pouco mais inútil se tratando do formato expandido. Mas no formato padrão, é uma carta que joga muito bem. Então, diante de vários decks do formato, você pode dar um GX, onde o efeito simplesmente é nocautear uma Ultra Biche do seu oponente. Então, nocauteia uma Ultra Criatura, o que torna a carta, seus três efeitos, nenhum efeito negativo. Essa carta está custando R$139,90 pela Liga Pokémon, R$28 na média dos sites internacionais, a sua versão Full Art R$42,43 e a Rainbow liberando R$50. É muito dinheiro, meu amigo, mas está jogando demais, né, cara? Mesmo vindo em três funções, em três, ela vem na forma regular, vem na forma Full Art, vem na forma Rainbow dentro da coleção, ela vem simplesmente numa coleção top 3 das coleções com mais cartas. Então, ela está ali no meio, brigando dentro de mais de 200 cartas, a chance de você tirar ela não é tão alta, porque é uma coleção que tem muitas Ultra Raras. Então, tudo isso, cartas com os três efeitos ótimos, habilidade extremamente roubada, extremamente acima da média de um efeito bom dentro do Pokémon TCG. A habilidade dela é acima disso, é bem mais forte do que isso. O seu ataque é um ataque ok, mas não é um ataque ruim. E o seu GX, apesar de ser situacional, quando ele encaixa sem erro, né, cara? É aquele socão no queixo da outra criatura. Então, não tem muito segredo aí do porquê que a Lola em Deus é uma carta boa, mas se você não sabia disso e você, por acaso, tem essa raposinha branca com o tipo rosa, né? Se você tem ela no tipo azul, eu lamento muito você estar meio que com a irmã gêmea pobre, se existe isso. O primo pobre existe, mas irmã gêmea pobre, não sei. Mas então, se você tem ela na versão fada, papai, mamãe, aí, alguma coisa da coleção mais atual, Trovões Perdidos, só em Lua 8, essa carta tem um valor de troca muito grande. Não troque ela por qualquer coisa, dê uma pesquisada. Igual eu tô te falando aqui, ela é uma carta que tem um valor de R$139,90, então você pode estar trocando aí mais ou menos nessa base. Se você tiver a versão Fuarte ainda é um pouco mais, a Rainbow um pouco mais ainda. E olha que tá subindo, hein, porque no International ali era uma carta que tava custando em torno de R$100,00, R$110,00. A carta tá subindo de preço, mesmo sendo da coleção atual. Muito em breve a gente vai ter outra coleção, não vai tá abrindo tanto mais. Talvez a Lola Niteus perca um pouco do foco, mas talvez continue jogando muito. A minha aposta pessoal é que essa carta ainda vai continuar jogando. Igualmente o Zoroark, porque o Zoroark, ele é muito Broke e tudo mais, obviamente ele é mais versátil que a Lola Niteus. Porém a Lola Niteus, onde ela é necessária, onde ela cabe, ela é uma luva, cara. Então ela não vai parar de jogar nunca, na minha opinião, enquanto ela estiver dentro do nosso formato padrão. Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado desse Poké Prize. Se você quer ver mais cartas aqui pra gente comentar um pouco, e pra você saber se por acaso no meio da sua coleção você tem algo muito valioso, e que talvez você não esteja sabendo, tem aquele lance, né? Ou você guarda e espera valorizar muito, ou você vende enquanto ela tá no alto. A Lola Niteus GX, eu acho que é uma carta dessa que se você quer vender, fazer dinheiro com ela, venda enquanto tá no alto, porque a maior chance é dela cair mesmo. Então, pega, aproveita enquanto ela tá com esse preço. É um preço bom, pode ser que ela valorize, mas vai valorizar um pouco mais do que isso. Mas eu acho que se você pensa em vender, não guarde isso por muito tempo, é a minha dica quanto a essa carta. Bom, espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia, que vocês tenham gostado da volta do Poké Prize. Se você quer ver mais vídeos como esse, deixa aí um comentário sobre qual carta você quer ver por aqui também no Poké Prize. Você acha que o Poké Prize tem que ser semanal? Tem que ser quinzenal? Ou tem que ser só quando uma carta explodir os valores aí? Ou ser uma carta que tem cara de ser muito boba e tá custando dois dígitos? Ou somente cartas que ultrapassam esse valor de três dígitos? No Pokémon TCG a gente não trabalha com quatro dígitos, tá bem longe disso. E mesmo o jogo passando por uma época muito barata, a gente tá tendo algumas cartas que estão sendo meio caras, como é o caso da Online T1GX. Mas o Poké Prize tá aqui pra isso, pra gente manter um pouquinho informado sobre o mercado Pokémon. Bom, espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus, aquele abraço. Tô aguardando as recomendações de vocês aqui nos comentários. Faltou falar alguma coisa da Online T1GX? Dá uma forcinha aí também. Vamos mostrar o porquê que essa carta é tão overpower, beleza? Gente, tudo de bom pra vocês. Aquele abraço. Brofist dos braços pra encerrar. Tamo junto. Valeu demais. Woo! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma